Música Eu fiquei muito surpresa por ouvir que por aí dizem que o produtor precisa ter mil hectares para montar um armazém ou um silo. Porque nós, nos anos 70, 77, 79, no Rio Grande do Sul, nós vendíamos armazéns e silos. Qualquer produtor entrava no Banco do Brasil e tinha o seu crédito liberado, aprovado, para montar a sua estrutura e garantir a sua produção. 50 hectares, 70 hectares, 90 hectares, lá no Rio Grande do Sul, são pequenas propriedades. O Brasil é um dos maiores produtores de grão do mundo e não tem onde armazenar seu produto. E aí são coisas que você ouve e lembra teu passado. Em 86 eu construí o primeiro silo na fazenda. Nós fizemos a parte da estrutura do silo, nós fizemos tudo o graçal. Tem hoje até ele na fazenda, está trabalhando, está funcionando. Foi uma das primeiras estruturas de silo aqui em Primavera, em 86. Fez diferença para o senhor na época? Muita diferença. Você está colhendo, você fica à mercê do tempo, principalmente na cultura da soja. Chove sempre, sobe direto. Você depende de caminhão, você depende de terceiro, né? Não tem de onde. Vai colocar do produto aonde? Vai colocar em cima da comando para trazer para a cidade. Não tinha estrutura na cidade. Caminhão ficava um, dois dias para descarregar. E até hoje muitos produtores dependem de caminhão. Se tiver caminhão, ele colhe. Se não tiver, ele não colhe. É incrível, nós estamos em 2021, o Mato Grosso evoluiu fantasticamente em outros setores, em tecnologia, cultivares, em tudo. Menos na parte de armazenagem. Comecemos com 500 hectares, plantando arroz, primeiro plantio para preparar a terra. E aí, enquanto plantava-se a soja, construía-se esse silo dentro de um marracão. Porque quando você consegue armazenar, que seja por 30, por 60 dias, que você ventile o seu grão, você consegue esperar para vender. Você não precisa entregar a qualquer preço, né? E nem depender de pagar armazenagem para terceiro. E aí, quando você tá indo, você tá indo, você vai te ajudar.